Estão gravando, não dá pra seguir. Estão gravando? Estão gravando. Beleza. Então, você usou o Bless, as aranhas estão vindo atacar, e aí? Uma das aranhas contorna. Eu posso mover, só mais um quadradinho? E ela desce, fica um metro e meio, não dá pra colocar um metro e meio, né, mas eu coloco dois ali, porque não pega o quebrado ali. Então, um metro e meio. E ela vai tentar atacar o Auric. Você tinha usado o Prudente, né? O Jamar saiu, ele usou o Imprudente, né? Imprudente é o que ele atacou com vantagem? É, ele atacou com vantagem, né? É, atacou. Com vantagem que ela atacou. E acerta. Ele não entrou em Fúria, né? Faz os cinco. E ele tem que fazer um save de cons. Vou fazer, tá aí. E ele passa no save de cons, mas toma metade do veneno ainda. Que é dez. Voltei. Quem é agora? Agora é a aranha dois. Aranha três, quer dizer. Agora a próxima aranha. Ela vem percorrendo a parede aqui, desce. E ataca o Shao Kahn. 14 erra, né? A música de combate não é só essa musiquinha de templo. É, eu esqueci, vou porra. E, Zaryk, é você. E, Zaryk, é você? As duas da lateral aqui, né? A RSS e a Alcance. Sim, eles estão um metro e meio pra cima. Tá. Então, eu vou chegar aqui. Dá-lhe espadado nisso aqui. Dá-lhe. Errou. 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 Mais uma. Acertou. Putz, eu ouvi travar um 20 ali, mas não foi. Não foi 20 não. Se acerta ele aí, mais alguma coisa? Não sai isso. Pim, pneu. Tá muito fado? Ah, puta, é isso? O Rafa tá mutado, eu acho. Bom, deu um pau no microfone dele. Ele tá aí, sabe? Ele tá mutado aqui pra mim, no Discord. Ah, ele mutou e desmutou. Agora, ele não tá mutado. Entra e sai do Discord, Rafa. E se volta. E aí, eu vou andar até aqui no cantinho. E... A voz do Rafa tá meio estranha pra vocês também. Parece que ele tá, tipo, encostado no microfone aqui. Também. É, tá bem abafado. Dá pra entender. Melhorou agora, hein? Não, tá igual. Mas tá dando pra entender. Eu gosto de homem masculino. Ah, tá, beleza. Então... Então, o efeito que eu coloquei tá funcionando. Eu vou... Eu vou mandar um... E o pior da paixão é uma espelha. Essa daqui, ó. Essa daqui é logo de frente pra mim. Vai lá. Pode rolar o dano. Olha, tem um bom dano. Orris, mais alguma coisa? Não, eu acho que tá pra aqui nem. E é, ela, na hora que ela vê esse ataque flamejante na direção dela, ela percorre aqui a parede e salta pro chão na sua frente. E vai tentar... Vai tentar ele morder. 21 acerta, né? Faz esse save de constituição aí que é pra ela dela pra saber se aplica o dano de veneno inteiro ou não. Faz esse tomo a 10. Faz esse tomo a 2. Faz esse tomo a 30. Não, vai. Tirei o nosso pimp. Beleza. Eu achei que eu tinha mordido. Lorcan. É você. Cara, eu vou atacar essa daqui que atacou o... o pimp. Mira firme. Com arco. Com vantagem. Pode rolar o dano. Só muito surtido. Vinte e um. Olha, você vê que você faz um battle de um estrago. Ela tá capengando pros lados, mas... Ela tá viva? Mais alguma coisa? Não, passa aí. Aurin. Deixa eu... Deixa eu apresentar aqui, rapidão. É... Eu e o Aurin que levamos o ataque... É... De veneno. A gente tá envenenado ou não? Não. Ela tem uma condição que se ela mata vocês deixando a 0 de vida... Deixa eu achar aqui. Não dá pra ler porque o Gilmar tá batendo bagulho aí. Tô batendo aqui, eu tô batendo bagulho. É, não joga nada. Tô tentando ler a... Pra tirar dúvida. Porque aí o chat vai pra baixo, entendeu? Tá, a mordida da aranha diz o seguinte. Se o alvo for reduzido a 0 pontos de vida, ele fica estável. Só que ele fica envenenado e paralisado por uma hora. Lembra aquela aranha? Quando mata o Frodo, mas não matou? Com o Senhor dos Anéis. Então, ela meio que vai tratar esse veneno. É um veneno que paralisa pra ela levar pra comer depois, entendeu? Então, ela não te mata. Mas você fica ali paralisado pra ela levar você pra comer depois. É isso que é o efeito dela. Não é um efeito de deixar envenenado no momento do dano de veneno, entendeu? É outra coisa. Só que... Aurin, você tirou... Entrou em fúria, né? Uhum. Até que a fúria termine, você emana luzes de proteção multicoloridas. Você ganha um bônus de mais um na CA e quem tiver 3 metros de você, de aliado, também ganha mais um. Então, no momento, Shao Kahn, Zaharik, então com mais um na CA. Lembra isso aí na hora que eu for irritar vocês. Eu vou atacar com vontade essa daqui, ó. Aqui tá escolhendo. Pode rolar o dano. Qual que você atacou? Essa aqui tá escoreada. Nossa, tá traduzido escoreado. Cada vez que o plugin atualiza é um desgratis. Tem mais três das folhas tem que estar. Tá pintando inglês, tem mais dois. 14, né? Isso. É, o meu tá tudo em dois, cara. Gente... O meu tá tudo em dois. O meu está tudo em dois. Quanto inglês, palca? Triste de traduzir. É... mais alguma coisa, Aurin? É isso, senhor. Calca. Isso, vai tomar duas oportunidades aí. Tá dois metros acima? Ela tá um metro e meio acima. Eu não consigo colocar o meio, lembra que eu falei? Pode dar, então. Olha lá, hein? Depois não reclama, hein? Pode dar. Nossa, esses malucos estão muito... Errou a primeira. E a cóssele. Claro. Só que você não tem mais de C, agora. Você tem menos de C, agora. Vou usar. Não tem menos um, agora ele volta ao normal. É, não volta ao normal, peraí. Ela até roubou, ela tá no 22, senhor. Cara, cê deu um crítico, ela tinha um ponto de vida, já, na raícão, você matou. Beleza, mas é alguma coisa? Vai lá. Eita. Eita. Tá três vezes a espada aqui. Ai, que eu apertei uma vez no tamanho. Pode rolar o dano. Mais alguma coisa? Eu tenho mais um dano e quatro, é isso pra jogar? Pra qualquer coisa? Essa já tá, tem resistência, mas já tá em treino automático, acho. Beleza, a aranha vai no Aurem com vantagem, porque ele está mais desprevenido. 22, acerta, faz o save de constituição aí, viu, Marco? Eu vou parar esse dano. Eu tô botando metade só. Peraí, então, você tirou 18, você passou no save. Então, tá vindo de dano 7 mais isso aqui. Tá vindo 30. Tá vindo 30. É metade, né? É metade, né? Não, fúria. Isso. Então, perforante, é. Beleza, então, daquele set você toma 3. Tá entrando mais que os 8. Mais 20. Não, mais 23. Não, mais 23. Não, mais 23. Não, mais 23. Ah, reduz o dano que o cara leva. É, eu sou só resistente a dano. Ah, você vai bater ali, parte do veneno vai bater no escudo, vai espirrar pra longe, entendeu? Acho coerente que... Então, você toma 10 de veneno mais 3, toma 13. 13? Você tira 13 aí? Tira, então, 39. E a próxima aranha vai no zaric. Ótimo, tá dando pra eu baixar? Ele tomou 13, cara, 18 de veneno. Não, peraí. Ele tomou, ó, vamos lá. Ele tomou 3 lá de dano lá de cima. Certo. Tá? E aí, dos 23, você tirou 13. Ele foi pra 10 de veneno. 10 de veneno mais 3, ele toma 13 em total. Tá. Depois ele espalhou. 18 ou não, não. Acho que não falei isso. Eu falei errado. É. Zaric. Tá vindo uma mordida aí de você, tá? Tá bom. E doze erra, né? Erra. E é você. Você tá mais enunciado. Não, eu vou dar esse patato nesse aqui. Tá capenga já. Eu vou dar esse patato. Eu vou dar esse patato. Tá acabando. Acabou. Eu vou dar isso. Vai lá. E é? Errou? Sim Mais alguma coisa? Não, vou ficar ali Pimp não Bora lá Essa daqui morreu Deixa só eu ver Aqui Tá, beleza Eu vou atacar Essa daqui Um ataque padrão Padrão aqui Vai lá, eu não acredito que eles vão agarrar assim É, é Olha, vai lá o Gano Da esquerda, né Ó Essa daqui Doze Mais alguma coisa? Sim, deixa eu só ver aqui Eu vou usar a palavra curativa Um Beleza O programa passando pro Lorcan Beleza Ó Eu vou Eu vou Atacar Eu vou colocar aqui Isso Coloca mais cinco aí Vou Atacar o da direita Mesmo esqueminha Pra firme Você vai dar meia cobertura pra ele? Ou é? Não 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 Cara, você é? O rei Deixa bate na parede Se ia lá pro fundo da caverna Mais alguma coisa? Então eu passo Eu vou atacar essa daqui Eu vou atacar essa daqui Eu vou atacar normal, tá? Eu vou atacar Errou Você quase decepa a cabeça do Shao Kahn Eu vou perceber Deixa eu ver o que eu faço É É na hora que você fala Toda vez com vontade na hora que você fala Não, agora não vou usar vontade aí Vou fazer só isso Shao Kahn você Olha lá Olha lá Você acerta ela Ela tá bem capenga ali Mas Não morreu ainda Ela tá bem capenga ali Não morreu ainda Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Jantar Aranha aqui da esquerda Vai atacar o Shao Kahn Tem mais um da minha, você tem 20 dares? Pegar o save de cons ai 6 mais metade 21, você toma 16 O HP aqui é só por menos 16 que ele acabou? Sim Você tá falando no token? Sério? É, você clica direito no token, seleciona o HP e põe menos X. Põe link Não sabia não, eu tava falando na bolsa, Paulo Ah, ali tá dando pra pôr também? Olha lá o trafego Isso Por favor É Lorcan, Pimpinel e Aurin Vai na aba de efeitos e tira o bled de lá E o efeito caiu E o efeito caiu É, vai... Padada nessa ai né Tenta acertar essa geringonça Por favor Acertou Vamos ver se mata Ela tem 2 de vida Eu sei que você joga vários dados Então certeza que você matou Fala como você matou ela O Zarek O Zarek corta as patas dela que estão na parede e ela cai no chão ao lado do pé do Shao Kahn Mais alguma coisa? Com certeza Eu vou vir pra cá e espadada nessa aqui E a derrupe E a derruba Ou uma coisa? Não, só isso Pimpinão Pimpinão Pimpin Não, mas só meu né Ele não mostra Bora lá Vamos tentar tratar Um foguinho nova Pode alabar Um bônus Porra, só bônus Pronto Mais alguma coisa Hum Não, por enquanto não Lurca Deixa a galera mais tarde E eu vou andar um pouquinho pra frente Aqui ó Agora vou atacar ela Um arco de novo E o furtivo né Furtivo Furtivo Alvin Vou atacar com vontade Não, não Dá vontade de usar a trompeta da destruição Agora 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 no fim Tá louco Posso usar Eu vou usar trompeta da destruição pra explodir tudo Não Ele usou só só Eu sei, tá ligado Mais alguma coisa? Não Alcar Estou chocando 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 Pra me acertar Eita Caralho, eu sou muito razão aí, tá bom Catarola O Shao tá empoderado hoje Rola esse dano aí Nossa, e rolou crítico ainda também Crítico do crítico Cara, ele não matou Ela tá ali ainda, vai fazer mais o que? Mais um ataque Criticão de novo Olha, o Girolá do Nando Como que você mata ela? O Shao vai passando a espada Tira que passa as duas pernas Tira que não curta as duas pernas Tira que não curta as duas pernas Tira que não curta as duas pernas Tira que não curada no meio Igual o Frodo, viu no meio O Robins vai Beleza vocês Beleza vocês Derrotam as aranhas E estão aí de volta na caverna E estão aí de volta na caverna O Shao vai limpar a espada dele No espelhinho das aranhas Mas se o Se o Shao pegar alguma coisa Da aranha, eu vou dar um descanso curto Eu vou dar uma olhada Olha só Olha só Bom Enquanto vocês investigam ali Eu vou querer tirar os Bulbos de veneno dessas aranhas Eu vou correr em Deus Vai que dá para fazer umas flechas envenenadas O que que tem aqui O que que você achou, Lorca? Eu dou uma pick em cada um Para ver se tem alguma coisa Eu consigo tirar uns veneno aí Você tem que falar Você quer fazer Como você vai fazer Que aí a gente vê Como vai jogar o dado Ah, eu quero ver Te achar Onde que ela tinha esse veneno Se era uma bolsa de veneno Se era nas flechas Eu tenho uns potinhos Eu tenho uns potinhos aqui Então eu vou Tenho três frascos Eu vou encostar Vou encostar ali com o Zariq E vou Vou falar Calma aí, Zariq Vou pegar os frasquinhos Vou pegar o meu kit de De usar venenos Vou pôr uma luva ali Que eu tenho Vou pegar as pinças Vou verificar E vou Tentando Aos poucos Remover esse Esse saco do veneno Que fica ali perto das presas Beleza Essa aranha aí Ela é bem grande As presas dela São bem grandes E vocês viram Que ela inoculou pela mordida Então Foi fácil encontrar ali Tá É O Zariq Vai tomar alguma ação também Ou só o Lorcan Eu vou ajudar o Lorcan Eu tenho Ferramenta de coreiro Não sei se serviria De alguma coisa Mas Eu quero prestar Um auxílio ao Lorcan Pra gente conseguir Tirar o máximo possível Desse veneno É, eu tenho Kit de venenos E eu tenho Três potinhos Vazios Beleza É facinho De tirar CD10 Joga três vezes O seu kit de veneno Com vantagem Pela ajuda do Zariq E Isso não vai dar uma hora não Então Respondendo a pergunta Se dá um descanso curto Não dá A menos que vocês queiram Ficar mesmo Uma hora Pra fazer um descanso curto Então Um eu consegui Você conseguiu Você tem os frascos Né? Tem O outro também Beleza Beleza E o outro também Zariq Você consegue usar Veneno? De alguma forma? Eu não consigo usar veneno Mas se você fizer uma flecha envenenada Quem sabe? Então faz o seguinte Eu fico com eles Quando você quiser Eu pego uma flecha Você me fala Porque daí eu tenho que usar uma ação Pra Tipo Manusear o kit Passar O veneno na foto Não dá pra fazer? Não dá pra deixar as flechas prontas? Ou não? Não Dura normalmente dez minutos Ah, tá Mas daí Bom, por enquanto fica com você então mesmo Quando você precisar Você fala aí Tem um frasquinho aqui Fechou Eu marco como, Herbert? Tem algum Veneno? Tem que colocar no serventário E eu deleto os três aqui Os três frascos aqui? Pode deletar Beleza Ah, só uma coisa O cristal psíquico Acho que o Aurin entregou pra mim Que tá na minha Na minha mão É, tá com você aí É, se ficar transitando aí Tá com você aí É, tá comigo Então eu tô colocando três doses Três cargas E aí Eu não vou colocar pra destruir o item na hora que ele terminar não Então na hora que ele ficar zero de três Aí você me avisa que a gente põe o frasco no lugar do veneno, entendeu? Beleza Só que você não entende muito bem o que vai acontecer com esse veneno ainda Você não sabe Não tem tempo analisar, testar, nada Então você não sabe Quanto dano ele vai dar, o que vai causar, entendeu? Não, beleza É a hora que você usar uma primeira vez pra gente saber Eu só não achei ele aqui Ele que tá em... Tá nos consumidos Ah, tá Achei Você tem uma caralhada de coisa É, então Eu tava procurando lá embaixo no... Como chama? Quando caem as coisas em lote É... Shao Kahn e a Aurin estão mexendo nesses barris aí O que vocês percebem aí, tá? Vocês percebem que os barris São barris bem grandes, né? Eles parecem ser barris que continham É... Não bebidas dentro Mas eram o invólucro de algum tipo de contrabando Alguma coisa Porque dentro deles Embrulhado com uma grande lona preta Que já tá esfarrapando e quebrando Quando encosta o dedo pelo tempo, né? Vocês encontram um monte de garrafas Coloca aí pra mim uns... 15... D6 15... 15 D6 Quem quer jogar? Eu jogo O... O mestre Olhando aqui esse... Esse lugar É possível Identificar que seja o... Onde as aranhas traziam os... As presas dela? Ou não? Não seria nesse espaço vazio aqui? É, você não tá enxergando nenhum dejeto aí não Deixa eu só falar o que tá rolando ali Então... Vocês acharam 61 garrafas... De... Eu vou falar da onde é e vocês... Você, o Aurion e o Shao Kahn estão mexendo ali... Vocês me falam... Ou se outra pessoa quiser falar aí também... Que bebida que é? Que bebida que é? É de Mirabar... Ele tem o selo da cidade de Mirabar... Você sabe que Mirabar é uma das cidades ali abaixo da espinha do mundo, né? Uma das mais próximas de Icewind Day, apesar de ainda ser longe para um caralho... E parece ser um contrabando... Alguma coisa que desviou e ficou escondida aí para sempre... E me falem que bebida que é? Pelomel? Eu acho que vai ser bem... Vocês lembram de um detalhe? A taverna de vocês na hora que eu vou pagar o salário, lembra? Tem um quesito lá que fala, ó... Vocês ganham... Acho que é um D6... Não sei quantos D6 a mais... Se vocês tiverem uma coisa diferente que as outras não tem... Lembra? Aham... Lembra... Hidromel vocês já tem... Vocês vão falar hidromel... Ou vai de vinho... Não, vinho a gente já tem já... Vinho tem também? Cara, você tem... Você tem rum... Você tem... Vinho... Whisky... Tinha que ser um... É buscar a vida... Boa noite Cinderela, se você quiser também... Deve ser um hidrocaxi, né? Um hidromel de alocaxi... Hidroxi? É... Esse vai despertar... Pode ser bem... Eu acho que é... Que é... Vodka balalaica... Com... Convenção de abacaxi... Convenção de abacaxi... É isso aí... É isso que é... Também acho que é... O nível de entorpecente disso é quase igual do veneno da aranha... É... Qual raça produziria vodka? Cara... Cara... Eu acho que eu... Tem que ser tipo... Os anões são bons de cerveja e hidromel, geralmente... Os elfos... É um pouquinho mais refinado... Acho que ia pro vinho... Champagne... Não... Tem que ser alguma coisa... Tipo as tribos do Gilmar aí... Que vivem no frio... E só pega lá e... É destilado... Não... É de Mirabar isso aí... Não é de tribo não... Já falei de onde é... Cidade grande... Cara... No mínimo... Humano... Ou um conhaque... Assim... Bem refinado... Ou uma vodka... São os dinômecos... Eu não vou mais perguntar essas coisas com vocês... Eu vou definir... Podia ser o conhaque que os elfos fizeram... Os elfos negros lá do Maravilha... Os seus descendentes... É... Eu acho que um... A gente não consegue decidir pra onde vai... Mas eu acho que é um conhaque, mano... Porque tá aqui no escuro... Não estragou... Envelheceu... Ficou mais pica, assim... Ou um whisky, cara... Eu... Eu acho que tinha que ser um dos dois... O Yakut, né? Mano... Lactobacillus vivos... Não... Mortos... E aí... Qual que é a decisão de vocês? Ai... Vão tirar nos dados, vai... Whisky... Pera aí... Eu acho que é... Que é um whisky com mel... Essa porra aí... Uma mistura de whisky com mel... Tá rando aí? É... 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 Por mim pode ir whisky... Whisky de mel... Agora vem os caras aí... Aí ó... Três votos... Vamos lá... Quem mais vota? Beleza... Na hora que você puxa a primeira garrafa... Você vê... Você vai lá... Tira todo o pó... E... Começa a ler... Ele tem um carimbo... E... O nome... Nele tá escrito... É... 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 Deixa eu pensar... Ah... Melasco... Sjur... Sjurvisky... Tá escrito... Piritis... Sjurvisky... Sjurvisky... Corote... Ela tem uma garrafa esverdeada... Ela tem uma garrafa esverdeada... Tá... E tá escrito nela... Um... Um... Além do... Do selo de Mirabar... Tá escrito... Bourbon... Green Dragon Label... De Mirabar... Caralho... São 61 unidades... Vale quando... Mais do que... Feita pelos... Draconatos... Verdes... De Mirabar... Aí... Norka... A gente já pode conseguir... Tá no tesouro do grupo... Tá... 61 unidades... E aí... Norka... Que que você acha... De começar a beber... Cara... Eu sei que... 61... Não vai lá... Tu... Pra... Nós só... Estalar... Estalagem não... Pelo menos umas... 55... Quem sabe... 51... É sempre um bom negócio... É... Vamos mandar 51... Pra lá... Isso... É... Lembra que... Vocês estão dentro de uma... De uma guilda de estalajadeiro... Então... Você tem que mandar pra... As outras estalagens da guilda também... Pra vender isso aí... Então você tem que dar uma dividida... Não... Tudo bem... É que a gente vai beber algumas... É... Vocês tem... É... Vocês tem uma... É verdade... Uma alquimista lá embaixo... Caramba... Uma... Uma artífice alquimista... Qual que é o nome dela? A Texugo... É Texugo, né? Não... Ele é uma rata... Não... É uma alquimista... E o Ribos... Que é o macaco... Ele faz... Ele faz... As cervejeiras... Ele é um mestre cervejeiro... É... O único mestre cervejeiro... Da região... Dá na mão dos dois... Os dois conseguem replicar... Essa birosca aí... Eu tenho... Eu tenho... Vamos... Vamos... Eu tenho ferramenta de... Não... Não tenho ferramenta de... A gente vai fazer um descanso curto aqui ou não? Cara... Eu acho que a gente já pode subir aquela escada lá... Porque não tem mais... Eu acho que a gente tem que descansar aqui embaixo... Eu também acho que tem que descansar... Porque se chegar lá em cima e tiver... Treta... Também estamos lascados... Tá tudo fudido de comida, mano... É... Verdade... Dormir não dá, mas... Acho que dá pra numa descansada... Descanso curto... Tá somente nesse mesmo... Ah... Você já é... Vocês vão fazer... Eu vou usar uma opção muito... Se eu vou usar uma opção curta em mim... Eu quero ficar... Eu quero fazer um descanso curto... Descanso curto... A gente vai descansar aqui... A pessoa sempre precisa rolar aqui... É que nessa lá é um tempo Sweet... Calma aí... Eu vou dar uma sucada aqui embaixo... Deixa eu aí... Eu tô com menos... a metade da minha vida não, mas a gente vai dar um descanso agora aqui, curto vai recuperar tudo, acho vamos descansar ali no meu pé da escada então é melhor, né se der algum ruim aqui embaixo é, no pé da escada não é ruim, não é melhor você não tem que gastar pelo menos mais uma meia hora pra passar todas essas garrafas pra beber do fiolho não, beleza já passei meia hora aí todo mundo trabalhando junto meia hora passa ou se metade trabalhar e uma hora passa quem não trabalhou tem o descanso se vocês querem fazer conta todo mundo ajuda e a gente vai lá pro pé da escada, então mas no pé da escada se alguém for descer a escada lá a gente vai dar de cara mas a gente vai tá na escada o cara vai tá em desvantagem porque se a gente derrubar ele toma dano de queda eu não optaria por aí por nada a gente fica aqui, ó a gente fica aqui e eu fico mais perto mais saudável eu fico mais perto da escada mais saudável eu como enxergo no escuro fico aqui, ó de frente pra pra porta como é? ali embaixo da escada aqui, ó se eu olhar pra cima dá pra ver alguma coisa? tem um alçapão sua iluminação passa de 18 metros? não sei eu acho que não ah, mas se eu consigo enxergar no escuro a minha espada se eu enxergar lá perto ela penumbra por 24 metros então eu colo aqui e puxar o pão pra dar uma força pra ele pra ver se enxerga e aí tem um bagulho que tampa alguma fechadura é, dali da um cestão é isso aí que o Loco consegue ver que consegue ver mais longe no escuro vamos fazer o descanso faz o descanso faz o descanso se tiver alguma coisa ali aí já vai dar uma treta ele vai descansar é, se eu fizer barulho e começar a pipocar monstro eu só quero amar travar a porta ali amarrar a porta as caras se eu quiser entrar eu só quero abrir a porta mas e se ela abrir pra baixo? então, é isso que eu quero ver ficar lá em cima e se ela abrir pra baixo a cabeça de um draco vai lá então, já vai eu tô com o arco na mão se alguma coisa pular no chão eu vou atirar eu vou subir lá e ver mais de perto se você se a tampa abre pra baixo ou pra cima se eu consigo travar ela amarrar ela com uma corda ali pra não conseguir saber como eu tô falando não consigo é, não entendi você sobe a escada chega até lá aí ali perto você tá com qual iluminação aí? com a lanterna de rastrear beleza, com a lanterna de rastrear com essa lanterna aí você consegue enxergar que é como se fosse uma porta quadrada é um alçapão e dá pra ver se ele abre pra baixo pra cima você vai tentar abrir? não é, ele não tem nenhuma dobradiça assim que você aqui eu seguro pra abrir e fechar como uma porta tem por exemplo não, você tem que tentar abrir pra ver se ele sobe você percebe que pra baixo não é senão a porta estaria caída se ela abre ela abre pra cima tem um puxador uma maçaneta não sim é um monte de tabuinha de madeira enquanto o Shao Kahn tá lá em cima eu vou fazer um ritualzinho de Detect Magic demora quanto tempo esse ritual? 10 minutos é o suficiente pra vocês fazerem um descanso se vocês quiserem descanso corte é uma hora se você quiser eu faço aqui o Consciência Mística não, não, não não, vai quando eu descansar vai voltar vai dar 20 minutos 10 minutos pra eu fazer 10 minutos de Detect Magic não, então faz só depois do descanso no fim do descanso na hora que tiver no final eu faço de novo é porque aí você não vai conseguir descansar, né? você tá usando 10 minutos me empresta uma hora eu não preciso vou fazer o 8-1 descanso você não quer fazer não quer fazer o descanso? é, descanso curto não recupere o slot de magia, né? deslota de magia, não é, você tá cheião de vida eu preciso de deslota de magia não de vida posso que eu fosse mago aí tem o Arcane Recovery é tá o que? você tá com a mão no alçapão o que que você faz? ele já desceu 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 ok eu vou subir a hora que o o Detect Magic tiver pronto eu vou subir um pouco até lá perto ver se eu sinto alguma coisa lá dentro e vou descer eu detecto alguma aura mágica eu posso rodar o descanso, né? vou rodar aqui também não, ainda não 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 rola não eu vou ter sem querer por favor é, foi mais rápida do que você rola Zariq você sobe com o Detect Magic acionado você tá lá no topo da porta você sabe que pra você ver alguma aura você precisa ver você abre o alçapão? não achei que eu não conseguia se sentir sem ver então não é, você o que tiver magia vai ter uma aura então até ali onde você foi você não vê nada de auras mágicas pra você ver além do alçapão você tem que abrir e olhar pra dentro beleza eu quero tentar impostar o ouvido no alçapão ver se eu percebo algum barulho sabe sem entortar a cabeça assim tentar devagarzinho quanto tempo ali? ah uns 5 minutos tá bom joga a percepção número bem merda pra não ouvir nada cara você tem impressão de ter ouvido algum arranhar de madeira assim mas não dá pra entender o que que é não beleza eu desço também eu desço e fico olhando pra cima uma flecha apontada beleza quem que queria muito descansar aí? eu descansei mas o meu ponto de vida não subiu nada não você não descansou ainda não porque não aconteceu o descanso tô perguntando quem queria mais descansar aí e me deu a ideia quem queria principalmente era o Aurem tá Aurem eu quanto pior pior um tem gente ui boa então nessa hora que vocês passam aí descansando nada acontece nenhuma criatura nenhum som estranho nenhum cheiro de veneno de nenhum lugar vocês conseguem fazer o descanso então rolem o descanso lembrando que na hora que vocês vão fazer o descanso tem o botão pra rodar dado de vida na hora do descanso ele pergunta se você quer jogar o dado de vida se tem a quantidade de dado de vida lembra? então é ali que você escolhe quantos dados de vida você quer jogar o Aurem já jogou dois então você tem quatro de cinco agora entendeu? mas eu não posso jogar mais um agora então você jogou você já colocou tá vendo que ele já curou doze de você entendeu? se eu quiser eu posso usar mais um pode você pode usar quantos você quiser só que no descanso longo você só recupera a metade dele entendeu? tá bom eu vou usar a pera do poder tá? tá bom todo mundo todo mundo se curou jogou os dados rolou descansos não fez nada calma eu vou lá dar as medidas vou lá pela a pera do poder tem que clicar no short rest também pra dar o short rest então todas as suas habilidades e itens que é baseado em short rest eles resetam ganha carga de volta entendeu? é sim eu vou usar a perla antes mas a pera receta com o amanhecer o que tu falou do descanso se eu rolar por exemplo duas vezes o dado fazer o descanso longo só vou ter o restante de dados é isso? é sim você tem uma quantidade de dados igual ao seu nível então todos vocês tem cinco dados divida pra rolar nos descansos curtos então se quiser você pode gastar o cinco gastei o cinco aqui eu rodei o cinco fiquei com zero de cinco quando chegar no descanso longo você vai recuperar metade deles que é sempre arredondado pra baixo seria dois e meio então você recupera dois então próximo descanso longo você vai pra dois de cinco mais um descanso longo aí você vai pra quatro de cinco entendeu? você colocou na sua ficha lá o círculo a mais eu posso fazer algo retroativo usar o canal de divindade ele recuperou ele recuperou não sei se só canalizar a divindade faz o que? eu posso usar ele pra recuperar uns lotes de magia eu vou recuperar uns dois lotes de magia calma aí então você usou os dois eu tava vindo mexer na pérola como assim usei os dois não você usou a pérola a pérola usou mas recuperou pronto aí eu usei a canal de divindade pra recuperar outro slot agora eu fiz o short rest recuperei o tá bom beleza vocês vão subir? como é que vocês vão fazer? tô louco de vontade de subir nessa porta vamos de volta filhinha filhinha de ano para que eu percebo que eles estão terminando o descanso deles eu faço outro detect magic pra ficar pronto na hora de subir beleza como assim deixa deixa eu dar uma olhada lá eu vou chegar bem perto o pinto você não fez descanso? eu vou dar uma pisolhada assim sabe eu erguei só um pouquinho pra mas você não na verdade usou você tava bem ferrado eu rolei um dado só você abre um pouquinho o alçapão tenta dar uma olhadinha que você enxerga assim de imediato com uma frestinha são algumas mesas pelas formações de pés algumas mesas e cadeiras ali perto tem uma saca encostada debaixo de parece uma um depósito não dá pra entender muito bem o mestre eu vou usar um pergaminho de clara felimentos aqui tá bom? você tá muda se você estiver falando aí Jonas você estiver falando alguma coisa? eu vou dar 15 aí quando ele tem um negócio clica aqui o botão direito vai nos pontos de vida e digita mais 15 é isso? é isso seleciona os pontos de vida e mais 15 estão ouvindo agora ou não? agora sim tá eu compartilho as coisas que eu vejo e também o que eu ouvi da vez anterior barulhos de ali dentro pode ser rato mas pode ser outras coisas também aí eu acho que eu vou entrar junto com ele assim que ele passar eu vou passar junto eu vou entrar vai entrar? eu vou entrar devagarzinho eu vou levantar a porta bem devagar a portinhola pra que ela não não caia pra trás com tudo sabe? beleza na hora assim que você entra o Zariki você percebe o seguinte tem uma mesa do seu lado e dois pães bem grandes de cima dele tem um forno mais pra frente uma outra mesa lá na frente com sacas e bastante farinha e material e cara parece que você tá na cozinha de uma panificadora tá ligado? uma dispensa é não parece ser o lugar onde faz o pão mesmo sabe? tem a entrada do forno ali tem uma porta de um lado uma porta do outro vou jogar você aqui você e o Shao Kahn tem que entrar essa escada tem o tamanho daquele buraco que a gente usou pra descer? mais ou menos? não vocês desceram pelo abismo e encontraram uma entrada na frente de vocês lembra? de vocês lembra? continuar descendo aquilo era buracão pra o fim do mundo era o Sariki a gente entrou por um lugar e saiu pelo outro então então esse seria o primeiro que a gente entrou na abismo e já é o bote da terra aí a gente desceu pelo abismo e subiu e quase saiu de um lugar da via é irregular calma é que assim peraí gente eu não tô vendo nada onde eu tô? vocês não subiram ainda vocês vão subir também? ah eu vou pegar esse pão aqui vai quem fala pra mim subir eu ponho o toque aqui senão vocês estão eu vou subir eu vou subir é que eu vou sair não fica se movendo muito aí não abre porta nada não que a gente tá trocando ideia ainda eu falei que eu vou comer um pão peraí eu só vou sair da frente da 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 aqui meu pimpnel por último então é o seguinte o o cenário que vocês tem da caverna na hora que você tá olhando aqui no dê e dele parece ser chapado parece ser retão só que ele teve inclinações entendeu então houve momentos que você subiu e desceu lá e você até perde um pouquinho quanto se mete você tá ou não pra cima ou pra baixo então vocês estão no parece ser aí um lugar onde é utilizado pra fazer sei lá pão doces alguma coisa assim tem um forte cheiro de assado de pão o que vocês vão fazer como vocês vão fazer a gente vai decidir na próxima sessão e a gente não pode deixar de esquecer né o trocadilho que vocês entraram pelo alçapão no lugar que há sapão né então ai ele esperou a sessão inteira essa é piada que eu já uso já normalmente mas não sei vou passar pro alçapão eu pergunto mas é copa da via fechou gente fechou valeu pessoal boa noite a todos e até mais